Queria dizer que já tenho saudades Mas sei que não preciso porque eu sei que sabes Já tenho um tempo que ando na tua E sempre que tô nu, só penso em ti Ligavas a meio da noite Hoje imagino se um dia fosse Como o sonho a mexer e eu te amorei És meu sorriso, me leva pra onde eu não sei Onde os nossos corpos se abraçam Me leva hoje, porque o meu corpo é inteiramente teu És meu sorriso, me leva pra onde eu não sei Onde os nossos corpos se abraçam Me leva hoje, porque o meu corpo é inteiramente teu Da casa machista ama, que queria pensar na pô Da bebê vamos que se lembra, que agora um tamizou Da casa machista ama, que queria pensar na nós De fato que ela é mezinha, que tenta se covoz Oh dada, 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 oh dada Mantinha, vou fazer que tudo está resolvido Trazemos muito mal, deixe de ser forte Life que não tem vivem, guarda-nos amores Só se pôr e vasco virando da serra Sim, aqui no sonho, aqui no tem que serra Somos uma ficha, mano, que usa a perra Mantinha, vou fazer Sabeu de tua boca, sabe um tambor Na mina só mostra, na gata um sol Ta pronta e faze tudo o que gosta E na esfera andava, buscou por opa